Tchupa, 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 tchupa Bata tudo, bata tudo Tchupa, 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 tchupa Ela é braba no bocão Mama direita, sua filha da puta Mama com força essa piroca Mama direita, sua filha da puta Mama com força essa piroca Se eu gostei, eu mordei de novo Vai dar uma mão chocão nas cordas Tu gosta de morder, de chupar Vai dar uma mão chocão nas cordas Tchupa, 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 tchupa Vai dar uma mão chocão nas cordas Tchupa, 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 tchupa Vai dar uma mão chocão nas cordas Se eu gostei, eu mordei de novo Vai dar uma mão chocão nas cordas Aquela chupa com jeitinho e senta na pica sem pica Aquela chupa com jeitinho e senta na pica sem pica A cara se ela acerta por cima é gostoso Vai dar uma pressa do centímetro Ela acerta por cima, é gostoso, na sequência do sentito Hoje eu sendo, 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 sendo Hoje eu sendo, 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 sendo Hoje eu sendo, 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 sendo Agora, agora, agora tua vida Você tinha quem me dar Você tinha quem me dar Você tinha quem me dar Esse é o DJ Betinho, famoso cachorro